Olha, acenderam todos os alertas e bateu completamente o desespero no governo Bolsonaro após o discurso do Lula de hoje. Olha, sentiram, sentiram, sentiram uma pancada. Sabe quando em desenho animado alguém leva uma pancada e tá vendo estrelinha? O bolsonarismo tá vendo estrelinha até agora e vai ficar vendo pelos próximos dias. Quem é Bolsonaro hoje? Só se fala de Lula. Você vai em qualquer um dos maiores portais do Brasil, só se fala de Lula. Por quê? Porque apareceu a solução pros problemas do Brasil. E o Bolsonaro sentiu e começou a tentar agir. O Bolsonaro bateu o desespero nele. Eu vou mostrar direto do grupo de Telegram do Flávio Bolsonaro. Ele publicou aqui, olha, vamos viralizar. E uma foto do Bolsonaro dizendo, nossa arma é a vacina. Isso foi às duas da tarde. O Lula acabou de falar há mais ou menos 1h40. Quer dizer, 20 minutos depois do Lula acabar de falar. E ele ainda tava dando entrevista nesse momento, mas foi quando ele acabou de falar a fala dele. Quando começaram as perguntas. 20 minutos depois, o Flávio Bolsonaro muda completamente a estratégia do governo. Não faz 3 dias que o Bolsonaro tava falando, ah, esse desespero todo por vacina. Esse mimimi. Vão trabalhar. Vocês ficam aí chorando. Agora a nossa arma é a vacina. Ó, o desespero bateu. E ó, pra piorar, o Lula fez vários acenos a classes políticas. Inclusive ao pessoal do Centrão falando, eu vou conversar com todo mundo. E olha, se tem alguém que sempre conversou com todo mundo e foi amigo de todo mundo, foi o Lula. Sempre escutava a todos os lados e falava, o que você precisa? Vamos aqui, ó. A gente precisa melhorar o Brasil, mas você quer o quê? E falava com banqueiro. E falava com deputados. Falava com senadores. Falava com ruralista. Falava com militar. E o Lula falou, eu vou falar com todo mundo. O preço do voto do Bolsonaro no Congresso decolou. O Bolsonaro tá com um problemão agora no Congresso. Porque tá todo mundo falando assim, ó, apareceu a solução pra todos os problemas do Brasil. Ó, a coisa tá feia. E o discurso do Lula foi menos de um dia depois dos presidentes da Câmara e do Senado juntos cobrarem o governo Bolsonaro por vacina. Olha só pra você ver o que tá acontecendo no Brasil nesse exato momento. Tá aparecendo a solução dos nossos problemas. Vou falar de tudo isso aqui e até da repercussão. Porque, olha, a repercussão na grande mídia foi muito diferente do que eu esperava. Eu esperava ver a Globo News batendo no discurso do Lula. E não foi. Foi o contrário. Tavam repercutindo. Praticamente falaram, ó, o Lula é a solução. Eu falei, caramba, mas que mudança. Vamos falar de tudo isso. Mas um segundinho. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você quer ver o Brasil voltar a sorrir. Se você é Lula 2022, ex-vijá. Ó, pra mim só falta dizer o endereço onde eu pego o material de campanha que eu vou lá e começo o campanha desde já. Pra você também. Então se inscreve. Porque, ó, tá aparecendo agora a solução. O Brasil tá voltando a sorrir. Eu falei, hein? Eu falei. Vai dar tudo certo. Calma, as coisas vão dar certo. Demora tudo na política. Mas no fim, o bem vencerá o mal. E, olha só. Aqui a gente, pra ajudar o bem vencer o mal, também faz oposição ao Bolsonaro nas ruas. Eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo um trecho do nosso carro de som que rodou hoje em Recife. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Esse vídeo é longo. O rapaz mostrou. Dá pra ver aqui o carro rodando, 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 rodando. Eu tô pulando o vídeo aqui inteiro. Vou mostrar no finalzinho desse vídeo. E no próximo eu mostro um trecho de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tinha muita gente. Mas eu quero mostrar o de Recife que foi hoje. E quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil contra o bolsonarismo. A gente denunciou a falta de vacina. Denunciou o caos econômico. A gente denunciou tudo nos carros de som. A mansão do Flávio. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PixPay e apoia. Isso aí você faz um Pix. Você já tá ajudando a gente a ampliar. Que a gente tá tentando rodar em, no mínimo, 5 cidades por dia. E vamos ver se a gente consegue ampliar pra 6, 7, 10, 15. Imagina, 10 cidades por semana rodando, denunciando o Bolsonaro. Mas vamos falar agora do, não só do discurso do Lula, mas principalmente do que isso causou em Brasília. Porque, ó, acabou o discurso do Lula. Eu falei, pô, vamos pôr na Globo News pra ver o que a direita elite brasileira, que é essa direita mercado financeiro, que é, tá pensando do Lula. Lula, umas análises bem sobras da Globo, inclusive, falaram, ó, o Lula antagonizou com o Bolsonaro. Ele viu ali que tem uma brecha porque o país inteiro clama por vacina e clama por uma resposta à pandemia. O Bolsonaro não tem resposta nenhuma. Pelo contrário, o Bolsonaro faz piada e tudo mais. O Lula apareceu ali. O Lula assinou pra todo mundo. Pra todo mundo. E, ó, foi uma análise bem sobra. Aí eu pensei, ah, mas no finalzinho eles vão meter um... Não, nada. Só analisaram e falaram, ó, agora o Bolsonaro tem uma pedra no sapato, que é o Lula. E o Bolsonaro tem agora alguém que é seu grande rival. E o Lula é candidato pra 2022. E ele fala que não é, que é mais pra frente, mas todo mundo sabe que ele é, segundo a Globo. E que o Lula tem uma base de apoio e pode ganhar do Bolsonaro. Eu falei, epá, peraí, cadê as críticas? Eu tava esperando ver crítica. Aquele pessoal lá tava esperando ver crítica pra vir aqui e falar, ó, a Globo tá controlando. O Lula, não, ó, parou, parou. Desde ontem, quando a Globo massacrou o Sérgio Moro, em 31 minutos, no Jornal Nacional, mostrou as mensagens, mostrou o Gilmar Mendes. Aí é importante que não mostre o Lula. Mostra o Gilmar Mendes e o Lewandowski, dois ministros da STF, dizendo, ó, o Lula foi perseguido. Assim, assim, assado. As mensagens disseram isso, isso, isso. Eu falei, peraí, tem uma mudança aqui. Aí, ligando isso ao fato de que vários representantes do mercado financeiro estão falando, ó, contra o Bolsonaro eu vou votar até no demônio. Eu mudo de lado. Com o fato de que o pessoal da elite do mercado financeiro do resto do mundo tá falando, ó, contra o Bolsonaro a gente aceita a volta do PTA. Não dá pra roubar o povo brasileiro com as reformas, com as privatizações que o mercado financeiro quer. Mas dá pra reconstruir o país aqui com um governo assim, um governo que fala com os outros, que faz o Brasil crescer e faz todo mundo lucrar. E você fala, peraí, as coisas tão mudando. E aí, em Brasília, o que acontece? O Rodrigo Maia, que é do DEM, o Rodrigo Maia é de direita, veja bem, ele não é centro. O DEM não é centro, o DEM é direita. Tem gente, ainda mais cirista, porque o Ciro é assim com o DEM, que fala, ah, o DEM é centro. Não, o DEM sempre foi direita. Antes o DEM era o PFL, que era de direita. O presidente do DEM é o OCM Neto, neto do OCM, que é quem fazia as privatizações. Não vou nem falar do OCM aqui, que já o OCM Neto me processa pela memória lá do avô dele. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o DEM é direita, e o Rodrigo Maia vai lá e elogia o discurso do Lula para antagonizar com o Bolsonaro. E o Dora, do PSDB direita, vai lá e não elogia, mas faz o mesmo. E outros setores aí do centro e também da direita começam a elogiar, ou pelo menos a não criticar, mas falar, ó, tem uma alternativa aqui, gente. A alternativa tá aparecendo isso pra aquele pessoal da classe média, média alta, que é de direita e que tava acostumado a odiar o PT, eles tão, tá dando um tilt nele. Epa, peraí, o que é isso? Não era pra odiar o discurso do Lula? Agora vocês tão elogiando, o que tá acontecendo? Já já cai a ficha deles, que assim, olha, o Lula é uma coisa, o Lula tem visão de país, o Lula tem aqui, quer a vacina, quer tudo, o Bolsonaro não tem. E o Bolsonaro vendo isso, bateu desespero. Agora o Bolsonaro vai acelerar a vacina. Olha o Lula, uma fala do Lula, uma fala do Lula vai acelerar todo o plano de vacinação nacional. Porque agora, sabe quando fala, a água bateu no bumbum? A água bateu no bumbum. O Bolsonaro tá, epa, sabe, quando você tá no mar ou entrando numa piscina gelada, na hora que a água bate no bumbum, você, epa, é. Aconteceu agora com o Bolsonaro, só que a água tá subindo, já chega no pescoço e o Bolsonaro se afoga. Então ele vai ter que aprender a nadar muito rápido e, ó, eu, Thiago, não acredito que ele vai conseguir, por incompetência. E, ó, vamos aqui falar do nosso carro de som contra o Bolsonaro, ó, rodou hoje em Recife. Eu vou mostrar aqui um trecho do vídeo que tava legal, tava lotado ali em Recife, hein, ó. Quanta filhões de doses de vacina poderíamos comprar com o dinheiro que o governo Bolsonaro gastou em cloroquina. São mais de mil mortos por dia que Bolsonaro segue se divertindo e fingindo que não é problema dele. Fique ligado, assista Plantão Brasil no YouTube. E porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estrangeiras estão saindo do país. Mercedes, Audi e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou o desemprego. Cadê o emprego? Tá aqui aí, fala, cadê o emprego, Bolsonaro? Falamos da vacina, falamos de tudo. No próximo vídeo eu mostro as de Nova Iguaçu e vou colocar também no meu Twitter. Aproveita e siga a mim. No primeiro comentário tá Twitter, tá o Instagram, TikTok. O TikTok tá bombando ultimamente. A gente vai, segue lá no TikTok também e aproveita e quem quiser ajudar o canal embaixo do vídeo seja membro. No primeiro comentário também tem Pix, PicPay e vamos continuar indo pra cima da direita, ó. Tá dando certo, a nossa vitória tá chegando. Agora é questão de tempo. Falou.